Olá, queridos! Sejam muitos bem-vindos. Está começando mais um programa Palavra de Fé aqui pela nossa TV Maracanã. Muito prazer. Eu sou o pastor Diego Fernandes. Para mim é sempre uma alegria, para mim é sempre um privilégio por estar com você aqui toda semana, trazendo sempre uma palavra direta do coração de Deus, uma palavra de fé para a sua vida. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Hoje, com certeza, como tem sido sempre aqui nas edições do programa Palavra de Fé, Deus vai falar mais uma vez poderosamente ao seu coração, porque eu e você necessitamos da Palavra de Deus, da direção de Deus, da orientação de Deus para a nossa vida. Então, você que está nos assistindo aí pelo celular, pelo tablet, pelo computador, está certo? Divulgue, divulgue esse programa para o máximo de pessoas que você puder divulgar, para o maior número de pessoas possíveis, para que assim como você vai ser abençoado, elas também possam se abençoar, está certo? Eu vou chamar agora os meus parceiros ministeriais, aqueles que apoiam aqui o programa Palavra de Fé, aqueles que ajudam, contribuem, são parceiros mesmo ministeriais desse programa, que Deus também abençoe os meus parceiros. Então, eu vou chamar eles agora, para a gente estar falando deles, lojas, comércios que nos apoiam aqui. Então, fica ligadinho aí, apoie também os nossos parceiros ministeriais. Logo em seguida, eu volto com a Palavra de Deus para o seu coração. Querido, agora eu vou falar para você dos meus parceiros ministeriais, aqueles que apoiam aqui o programa Palavra de Fé. E eu quero começar falando exatamente do comercial de Construção Vitória. Você que está aí, chegou o final do ano, quer construir, quer reformar, quer deixar sua casa mais linda e mais bela, então você tem que passar lá no comercial de Construção Vitória, porque lá você vai encontrar tudo para construir, para reformar. Nós temos material elétrico, material hidráulico, tudo, mas tudo mesmo para você deixar sua casa mais linda, para você deixar sua casa mais bela. Nós trabalhamos com as melhores marcas, está certo? Tem produtos elétricos, hidráulicos, cimento, tijolos, tá bom? Estou falando para você do material de Construção Vitória. E você pode estar entrando em contato agora conosco pelo 3215-2395. O telefone está aqui na tela, 3215-2395. Você que está construindo, você que quer reformar, né? Você que talvez quer construir aí a sua igreja, construir aí a sua empresa, né? Então você tem que entrar em contato com o comercial de Construção Vitória. Lá você vai ter um atendimento VIP, lá você vai ter um atendimento personalizado e tudo, tudo mesmo da melhor qualidade. A nossa loja fica na rua, né? No loteamento, quer dizer, Cleide Pinheiro, tá certo? No loteamento Cleide Pinheiro, na rua Tancredo Neves, número 320. Lá no loteamento Cleide Pinheiro, em Pajossara, no Maracanau. Eu falei para você do comercial de Construção Vitória. Quero mandar aqui um abraço todo especial para o irmão Braga, irmã Cândida e todos que fazem o comercial de Construção Vitória. É isso aí, turma. Todo mundo gosta de andar no estilo. Todo mundo gosta de andar na moda, não é verdade? Então deixa eu falar para você agora da PS Importes. Porque na PS Importes você vai encontrar um estilo, uma roupa, um acessório que combina com você, que faz exatamente o seu estilo. Nós trabalhamos com as melhores grifes importadas que têm feito sucesso aí no mundo da moda. Nós temos Lacoste, nós temos Albert Combe, nós temos Ralf, nós temos perfumes importados. Então você vai encontrar Nautica, Hollister, você vai encontrar as melhores marcas importadas na PS Importes, tá certo? E detalhe, tudo com preço acessível. Porque se você for no shopping, você vai ver que as roupas são caríssimas. Às vezes você nem se empolga em comprar. Mas na PS Importes, com meu amigo Paulo Slep, é diferente. Por quê? Porque lá você tem as melhores marcas. Vou repetir, Lacoste, Nautica, Tommy, Albert Combe, Hollister, bermudas, bonés, calças, camisas, perfumes. Tudo, tudo mesmo, pelo preço acessível, tá certo? Deixa eu dar o telefone aqui pra você, do meu amigo Paulo Slep, que é no 8856-7565. 8856-7565, você liga e a PS Importes vai na sua casa. Nós levamos as nossas blusas, bermudas, bonés, cintos, relógios, perfumes e você escolhe o estilo que combina com você. Então quem anda na moda, quem anda com as melhores grifes importadas da atualidade, então você tem que ligar agora pro meu amigo Paulo Slep, pra PS Importes, no 8856-7565. Eu falei pra você da PS Importes. Deixa eu falar pra você agora da Panificador e Confeitaria Panivera. Isso mesmo, Panificador e Confeitaria Panivera. Grava esse nome, tá certo? Tá chegando aí o final do ano, né? Talvez você quer fazer o seu evento, a sua comemoração, o seu coffee break, ou até mesmo o seu aniversário, a sua festa de casamento, você tá aí preocupado com o bolo, com a torta, com os salgadinhos. Querido, não se preocupa não, porque a Panificador e Confeitaria Panivera pode e vai deixar a sua festa mais saborosa, mais deliciosa, com as nossas variedades em bolos, tortas e salgadinhos, tá bom? Então, você quer fazer a sua encomenda? É só você ligar pra nós agora, no 33713478. Liga pra gente, 33713478. E deixa suas comemorações mais gostosas, mais deliciosas, tá certo? Você que quer fazer aí a confraternização de final de ano, você que quer dar um coffee break, né? Você que quer fazer aí uma festa surpresa pra alguém que você ama, liga no 33713478, que nós temos kits promocionais que vão, com certeza, deixar aí sua festa com um toque e um sabor totalmente diferente, porque nós temos qualidade nos nossos produtos, nos nossos serviços, além de um atendimento personalizado. Eu falei pra você, da Panificador e Confeitaria Panivera, que é só você ligar 33713478. Quero mandar um abraço todo especial pro irmão Ângelo, pra Vânia e pra todos que fazem a Confeitaria e Panificadora Panivera. Que Deus abençoe vocês. Querido, eu tô de volta aqui no programa Palavra de Fé e pra trazer agora exatamente uma palavra de fé pro seu coração. E a palavra de fé que eu quero deixar pra você hoje se encontra exatamente lá no livro, né? Na Bíblia Sagrada, lá no livro de Jó, que eu vou ler pra você aqui. E Deus vai falar com certeza poderosamente com você. Tá lá em Jó, capítulo 42, que diz o seguinte, a partir do versículo 1. Então respondeu ao Senhor Jó, dizendo, Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Bem sei eu que tudo podes. Quem foi que disse isso? Quem disse isso foi Jó. Jó que disse isso pra Deus. Jó que disse isso pra o Senhor. E eu não sei se você conhece a história de Jó, mas Jó, ele era um dos homens mais ricos do Oriente Médio Antigo. Se você for estudar a vida e a biografia desse homem, Jó, você vai perceber que ele era um homem rico, riquíssimo. Um homem que já tinha o poder de muitos bens, de muita riqueza, de muita prosperidade. Só que o que aconteceu com ele? Deus permitiu, foi vontade permissiva de Deus que o diabo, que o inimigo, que Satanás tocasse em tudo que era de Jó, menos na vida de Jó. Menos na vida de Jó. E naquele dia Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu os seus servos, Jó perdeu todas as suas riquezas, Jó perdeu tudo que ele tinha. E ele começa aí um processo exatamente de perdas na vida dele, que aos olhos humanos são perdas irreparáveis, se você for olhar a história de Jó. E quando chega no final da vida dele, no final desse momento que ele estava vivendo, que ele estava passando, Jó olha para Deus, depois de Deus já ter restituído tudo, Deus dá mais filhos a Jó, Deus dá mais riqueza a Jó, em dobro, muito mais do que ele tinha antes. E Jó olha para o Senhor, Jó olha para o céu, e diz exatamente isso para o Senhor, Senhor, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó faz uma confissão, Jó faz uma declaração, Jó reconhece o poderio, a onipotência de Deus. E quando ele reconhece isso, que ele diz para Deus, que Deus tudo pode estar dizendo, tudo é possível para Deus, que não há impossíveis para Deus, que tudo é possível ao Senhor. Isso é uma verdade. Deus ele é onipotente. E eu escolhi esse texto para exatamente trazer a reflexão, a palavra de fé para a sua vida hoje, que é exatamente o que eu quero falar com você é coisas, o tema é coisas, vai passar aqui na tela, coisas que Deus não pode. Aí você deve estar pensando, pastor, como assim, se Jó disse que Deus pode tudo, e a gente sabe que Deus pode tudo. Mas existem três coisas que eu quero mostrar para você, nesse dia, que Deus não pode. Que Deus não pode. Como é que Deus pode tudo e Deus não pode? Pastor, você vai entender agora. Sabe quais são as coisas que Deus não pode? Três coisas que Deus não pode. Primeira coisa que Deus, que Deus não pode, sabe o que é? É deixar de amar a mim e de amar a você. Querido, Deus pode tudo. Deus só não pode deixar de me amar. Deus só não pode deixar de te amar. amar. Porque Deus, Ele é amor. O amor é da própria natureza, de Deus. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A primeira coisa que Deus não pode, sabe o que é? É deixar de amar a mim, é deixar de amar a você. Deus te ama. Você que está aí me assistindo nesse momento, eu quero que você entenda uma coisa. Você é alvo do amor. Você é alvo do amor desse Deus grande, desse Deus poderoso. E quando eu digo para você que Deus não pode deixar de nos amar, eu estou dizendo para você, sabe o que, querido? Que Deus vai sempre te amar, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas incoerências, mesmo com as suas falhas, Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Deus é o único que não deixa de nos amar, porque Deus, Ele é pai. Qual é o pai? Qual é a mãe que deixa de amar o seu filho? Existem casos, mas são raríssimos. É um em dez, mas Deus não. Deus nos ama, porque Ele diz na própria palavra dEle que ainda que uma mãe que esqueça do filho do seu ventre, eu todavia não esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, a primeira coisa que Deus não pode, sabe, que é deixar de me amar, é deixar de te amar. Talvez a pessoa que você amava disse para você que não lhe ama mais. Talvez o seu namorado disse que não te ama mais. O teu noivo disse que não te ama mais. O teu esposo disse que não te ama mais. Talvez a tua esposa, talvez o teu pai, talvez a tua mãe disse que não te ama mais. Talvez aquele teu amigo disse que não te ama mais, mas eu quero dizer para você, Deus continua lhe amando, porque a maior prova de amor Ele deu lá na cruz do Calvário, enviando Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Por isso que eu digo que o amor, ele não se parece com o coração, ele se parece com a cruz, porque foi na cruz onde Deus demonstrou o amor que Ele tem por mim e por você. Porque Deus amou o mundo, o maior amor foi mostrado, foi revelado na cruz do Calvário. Então, a primeira coisa que Deus não pode é deixar de me amar, deixar de te amar. Ele te ama. A segunda coisa que Deus não pode, querido, sabe o que é? Deus não pode mudar. Deus não pode mudar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu e você, mudamos? Claro que nós mudamos. O mundo em que nós vivemos, a sociedade em que nós estamos inserido, ela vive nos dias atuais constantes mudanças e constantes transformações. nós mudamos o nosso estilo de vestir, nós mudamos o nosso carro, nós às vezes mudamos de endereço, nós às vezes mudamos de escola, mudamos de faculdade, nós às vezes mudamos muitas coisas na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos em constante mudança. Em constante mudança. Às vezes nós mudamos, só que Deus não muda. Deus, Ele não pode mudar. Deus, Ele não pode deixar de lhe amar e Deus também não pode mudar. Porque lá no Salmo 102, versículo 27, diz assim, Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Deus, Ele é sempre o mesmo. Por quê? Porque Ele sempre permanece igual, querido. Ele não muda. Nele não há sombra de variação, de mudança. Deus não muda. E quando eu digo pra você que Deus não muda, quer dizer que Deus, Ele vai continuar agindo com graça, vai continuar agindo com misericórdia, vai continuar agindo com amor com você. Porque Deus não muda. Às vezes eu e você mudamos com Deus, mas Deus não muda conosco. Deus não muda conosco. Às vezes você está mais perto de Deus, tem épocas que você está mais distante, às vezes você está mais apaixonado por Jesus, tem épocas que você não está nem aí pra Jesus, há épocas que você quer muito buscar a Deus, ou tem épocas que você não quer tanto buscar a Deus, porque você varia, você muda. Às vezes você está assim, às vezes você está lá em cima, às vezes você está lá embaixo, às vezes você está muito perto de Deus, às vezes você está muito distante de Deus. Por quê? Porque eu e você somos tendenciosos a mudar, mas Deus não muda. E se Deus não muda, Ele continua te amando, Ele continua agindo com graça, Ele continua agindo com misericórdia, você continua sendo o alvo desse Deus maravilhoso e amoroso. Deus não muda. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão, elas permanecerão para sempre. Então Deus não deixa de te amar, e Deus não muda. Talvez você tenha que pensar, pastor, Deus mudou comigo. Deus mudou, acho que Deus mudou comigo, pastor, porque Ele não me abençoa mais, Ele não escuta mais a minha oração, Ele não faz... Querido, Ele não mudou. O que você precisa entender é que tudo é no tempo dEle, no momento dEle, para a minha vida e para a sua vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Deus não muda. Grave isso. O texto diz, Tu, porém, és o mesmo. Tu, porém, és o mesmo. A Bíblia também diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, o próprio Jesus está dizendo, não hão de passar. Então Deus não muda. Creia nisso. Deus não muda. Segunda, terceira coisa, que Deus não pode, né? Que Deus não pode. Sabe o que é? Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Lá em Números, Números que está lá no Antigo Testamento, no capítulo 23, no versículo 19, Moisés vai dizer o seguinte, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por quê? Porque às vezes eu e você, queridos, eu e você mentimos. É ou não é verdade? O ser humano, ele mente, por quê? Porque nele ainda há natureza pecaminosa. Então, Deus não pode mentir. Ele não mente. E quando eu entendo que Deus não mente, eu entendo, sabe o quê? que se ele disse que faria algo na minha vida, ele vai fazer. Se ele disse que algo iria acontecer na minha vida, vai acontecer. Se ele disse que iria me dar algo, ele vai me dar algo. Por quê? Porque ele não mente. Deus não é homem para que minta. Deus, ele não faz promessas vagas. Deus, ele não faz promessas vazias. Todas as promessas de Deus para a minha vida são e serão cumpridas. Você crê nisso? Deus não pode deixar de te amar. Deus não pode mudar. E Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. É impossível. É impossível. É impossível. Deus mentir. Por quê? Porque isso vai contra a natureza dele. Isso vai contra a natureza do próprio Deus. Quantas vezes eu e você às vezes dizemos algo para uma pessoa. Ah, eu vou lhe dar isso. Ah, eu vou fazer aquilo. Ah, eu vou estar em tal lugar, em tal hora para se encontrar com você. Às vezes nós ligamos para a pessoa e dizemos olha, eu não vou poder ir. Olha, não vai dar para ir. Por quê? Porque eu e você às vezes falhamos. Mas Deus não falha. Deus não mente. Deus não se arrepende. Quando ele promete, ele cumpre. Quando ele fala, ele faz. Quando ele diz, está dito. Porque ele diz na palavra dele que ele vela pela sua palavra. A palavra de Deus ela tem um peso. A palavra de Deus ela tem uma relevância tremenda. Sabe por quê? Porque Deus ele não mente. mente. Então, se ele disse que vai salvar sua casa, ele vai salvar. Se ele disse que vai te curar, ele vai te curar. Se ele disse que vai te dar, ele vai te dar. Se ele disse que vai te levar, ele vai te levar. Se ele disse que você vai ser, você vai ser. Porque ele não é homem para mentir. E nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele promete. Para a minha vida e para a sua vida. Então, eu queria que você guardasse isso. Deus não pode deixar de te amar. Deus não pode mudar. E Deus não pode mentir. Isso vai contra a natureza dele. Isso vai contra a natureza dele. Por que Deus não pode mentir? Porque a mentira ela não é de Deus. A mentira é do diabo, queridos. A própria palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Por isso que você que está me assistindo aí precisa vencer. a mentira. Precisa fazer uma aliança com Deus hoje e dizer eu não vou mais mentir. Eu vou andar agora na verdade. Eu vou andar agora na certeza. Eu não vou mais mentir. Nem existe essa questão de ah, porque é só uma mentirinha. Não, querido. Mentir é mentir. Para Deus mentir é mentir. Não existe para Deus pecadinho e pecadão. Para Deus só existe pecado. Não existe pecado pequeno nem pecado grande. Tá certo? Então, que Deus abençoe a sua vida e guarde isso. Deus não pode deixar de te amar. Deus não pode mudar. Deus não pode mentir. São três coisas que Deus não pode. Tá certo? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tá bom? Se você quer nos seguir nas redes sociais é muito simples. Aqui está o meu Facebook Diego Fernandes. Entra lá me adiciona. Vai ser um prazer poder interagir com você nas redes sociais. Tá bom? Tem também aqui o nosso site da TV Maracanã www.tvmaracanã.com Aqui você fica ligado de toda a nossa programação, né? Jornalismo, credibilidade, entretenimento, muita informação e também um programa Palavra de Fé. Todas as edições estão aí no nosso site para você poder assistir. você que ainda não assistiu acompanhar você que ainda não acompanhou. Tá certo? Quero agradecer você pelo seu carinho pela sua audiência e semana que vem nós estamos de volta em mais uma edição do programa Palavra de Fé. Que Deus te abençoe que Deus te guarde que Deus te proteja e que principalmente você esteja aberto para receber Jesus no seu coração. Que Deus te abençoe e fica na paz. Tchau, tchau.